Ai, eu tô arrasada, dona Ju, eu tô arrasada. Ai, mas para, tava tão lindo, por que que você tá assim? Ué, o que que houve, Tim Meyer? Perdeu uma peruca loura? Antes fosse, meu amor, o baile das invejosas lá do Lins tá vindo com tudo essa semana, cheio de presença VIP. O baile da Gabi do Lins? Aquele que vai desbombar a quinta gay? Exatamente, viado. Gente, mas quem é o VIP que vai se prestar aí no baile das invejosas do Lins? Ah, gente, tem um monte, né, esse BBB. Fora elenco de novela bíblica, né? Você tá preocupado com essa gente? É porque essa gente bomba aqui no Meir, cara. Porque o povo da Globo mesmo tá no Sushi Leblow. Verginaldo, pelo amor de Deus, com certeza você tem aquela listinha maravilhosa de famosos que você pode acessar agora, meu amor. Bom mesmo seria uma presença de Anitta, né? Amor, como é que você vai passar uma minissérie? Caquética! Interessinha de putaria numa quinta gay? Não, eu tô falando da presença da cantora Anitta, bombada, conhecida internacionalmente. Gente, isso é verdade, porque ela é sua amiga, já foi no Ferdinando Show falar com ela. Mas ela é muito bombada, cara, é difícil ter agenda, entendeu? Fora que assim, o cachê do show dela, meu amor, é preço de um apartamento. Uma presença VIP, no mínimo, vai ser dois banheiros e uma cozinha. Eu não tenho a cué pra isso. Tive uma ideia, não sei se devo. Pelo amor de Deus, serei eternamente grata. Tá. Ai, nem precisa mais, entendi tudo, entendi tudo. Vou mandar WhatsApp, obrigada, tchau, tchau, beijinho. De nada, tá? Cara, na verdade, quem deveria estar fazendo essa presença VIP sou eu, entendeu? Cara, eu pedi milhões de vezes pra minha mãe, porra, me põe na escola do Wolf Maia. Porra, me apresenta um diretor pra eu fazer um teste de sofá, se ela dá pra alguém pra falar numa novela. Não quis. Cadê os olheiros? Aquilo que estão de olho em mim? Eu tenho expressões, cara. Olha aqui, ó. Entra, Anitta. Dona Jo, caramba. Nossa, deu um upgrade aqui, né? Tá tudo tão diferente. É, amor. Você pensa que só você bombou de dois anos pra cá? A nossa audiência hoje em dia, ó, é aqui, ó. Caramba, tô ver... Jéssica. Oi, amiga. Tudo bom? Quanto tempo. Bora fazer uma selfie, boba. Vem aqui. Mas quer uma selfie comigo? É, o que que tem, cara? Porra, Anitta, pelo amor de Deus, a gente é amiga há anos, cara. Entendeu? Desde a época da escola, agora você tem o quê? 15 milhões de seguidores. O que que tem você? Não curte, não, não, não. Seguidores. Eu vou pensar no teu caso, tá, Jéssica? Porque eu me lembro muito bem do que você fez a última vez que eu vim aqui. Sério? Gente, eu não lembro. Ai, não lembra? Não. Bote agora no Multishow Play e assista a segunda temporada. Amiga, isso é passado, tá? Esquece isso, inclusive... Queria te falar um negócio. É... Se quiser, eu topo fazer um show com você. Mas super vai agregar ela a fazer um show mesmo, né? Com os três pagantes inteiros, uns dois meias. Depois, você não vem reclamar que eu vou ajudar a Ludmilla a bombar a carreira dela internacional, você vai ficar reclamando. Como? Ai, olha só, dona Joa, eu vim aqui porque o Ferdinando me mandou uma mensagem e porque eu tô doida pra comer sua comida, né? Ah, vim aqui pra provar o meu PF. Você pensou o quê? Só porque eu tô famosa, bombada, rica, gata, desejada, sexy symbol mesmo. Eu não ia comer seu PF, dona Joa. Cara, sacanagem. Essa garota tá fazendo tudo que deveria ser. Tá, na verdade, eu fazendo. Linda. Linda, linda, olha aí, olha aí. O quê? Sua inveja de transbordou, Caio tá aí no céu. Não, me segura! Jéssica, quieto. Fica na sua, hein, Jéssica. Quietinha. Os clientes aqui e os hóspedes têm que ser muito bem recebidos. Anitta, meu amor, fica à vontade. A casa é sua, eu tenho que me retirar por um segundo, mas eu já retorno. Viu, meu amor? Obrigada. Vocês não sabem o que... misericórdia... Kelly Kee! Essa não é a Kelly Kee. Ai, não, eita, desculpa, eu sou péssimo em negócio de fisionomia. Pelo amor de Deus, eu encontrei na Carolina Pé do aeroporto e achei que era o Ed Mota. Amor, essa daí é a Anitta! Anitta, é claro, Anitta! Anitta! Ei, eu assistia seu seriado o tempo todo, assistia horas seu seriado. Aliás, eu ficava horas assistindo, só parava pra fazer, enfim, não tem nada a ver. Acho que você não assistia muito não, né? Não assistia? Não, não assistia. Bom, o importante é o seguinte, eu fui fugir de Terezão porque ela queria o negócio do catranco e eu peguei essa roupa aqui de garçom com o querido Ferdinando. Ah, tá na cara que é de Ferdinando, né? Não, o problema é que a pessoa fica em dúvida, né? Ou é esse garçom ou se é a quentinha que criou vida saiu andando até aqui agora. Ai, é sempre o risco pegar roupa de Ferdinando, sempre. Cadê ele falando nisso, hein? Que ele me mandou uma mensagem da última vez que eu vim aqui, a gente quase não contracenou. Hoje eu vou colar nele, meu amor, igual uma entidade que ele tá superbombado. Deixa que eu chamo ele pra você. Tá bom. E aproveita tão forte. Tira uma saída, gente. Tira. Ai, não! Eu tô de Bob's. Pelo amor de Deus. Qual o problema? O Bob tá superinho, tá gata, gatiça. Ai, não tá. Vou tirar, dá licença. Ai, que merda. Anitta, pelo amor de Deus, fica à vontade, tá? Essa pessoa é meio louca aqui. Senta aqui, por favor, que eu vou servi-la com o maior carinho, tá? Obrigada. Fica à vontade. Pelo amor de Deus. Olha, eu tô em treinamento indo, mas você pode ter certeza que daqui a um mês meu nome vai estar assim, funcionário do mês. Funcionário do mês vai estar meu nome ali. Não, tudo bem então. Eu só queria pedir uma comida. Não, mas você pode pedir o que você quiser. Você pode pedir absolutamente tudo. Aliás, se você quiser esquecer esse negócio de estúdio, de vai que cola, de não sei o quê, eu te levo pra um mangue que tem aqui atrás e te mostro o que eu de verdade sei fazer. Oi? Que... Que que é isso, gente? É, ele tá... Ai, caceta, cara chato! Pode parar. Eu vi quando a Anitta chegou, tá? Me dá aqui essa bandeja. Não, peraí. Aqui dentro a Anitta é minha. Não, ela é minha. Ou será que você não é de ninguém? Não, peraí. Aqui dentro a Anitta é minha. Não, será? Dá aqui. Ela é minha. Queridos, eu não sou de ninguém, tá bom? Aí, tá vendo? Eu sou igual a Anitta. Ninguém é de ninguém. O mundo é muito louco! Mas eu largo isso aqui às 19 horas e a gente pode fazer um monte de coisa gostosa. Não, para menino. Você não tem noção. Eu sou o verdadeiro garçom das estrelas, tá? Ela é minha, eu que sirvo ela. É, mas o freelancer contratado por Dona Jo pra trabalhar aqui hoje sou eu. Não, mas garoto, você tá incomodando a minha cliente. Faça o favor. Por que você não cobre as férias do Pascual ali na pizzaria enquanto eu cubro a Anitta aqui? Não, ninguém vai me cobrir, amor, não. Pensei que você gostava, não tem a música lá do cobertor, gente? É. Calor de 40 graus do meio, eu não consigo nem ouvir essa palavra. É verdade. Me dá essa bandeira aqui. Não, não, dá aqui que ela é minha. Isso aqui é eu? Ela é minha. É minha! É minha! Olha só o que você fez, seu topetinho de playboy. Você desmaiou, Anitta. Cabelo de saco, foi você que estava segurando a bandeja na hora de bater na menina. Mas olha só o que aconteceu. Você desmaiou simplesmente milhões de cópias com uma única bandeja, seu tolho. Mas foi você. E agora... Eu soube que Anitta já chegou. Então, ela faz muito show, né? É um show? Sim, eu sou, não, já não é um show. Ela resolveu dar uma descansada ali. Ah, é? Ah, tá descansando? Que ótimo. Pegou algum boy com certeza, né? Isso, isso. É, a Gisalta... Ela está tipo que nem Juliana. Sabe? Desmaiada? Juliana está desmaiada. Desmaiada é a melhor hipótese, porque o negócio foi feio. Batida na cabeça dela com a bandeja assim forte, catapouro na cabeça dela. Batida na cabeça... Ele. Atenciado! Não! Anitta está toda cagada! O que é isso? Perdeu a memória agora? Essa hora, vai ter amnésia. Não existe isso. Eu não estou lembrando de nada. Gente, eu não estou lembrando de nada. Nem o seu nome. Lembra-se de nada, nada mesmo? Não, calma. Ah, não, calma, não. Estou lembrando. Ai, não, estou lembrando. Eu sou a Larissa. Larissa. Tá, só está lembrando disso ou tenta lembrar de mais alguma coisa? É, não. Sou Larissa de Honório Gurgel. Eu levantava também. Gente, ela está lembrando do momento antes da fama. Ah, meu Deus. E eu não vou mais ficar aqui então, que eu só sirvo estrela, vou servir essa desconhecida? Larissa, quem tem nome... Aqui, gente! Queria falar um negócio com vocês. É rapidinho. É dormir nu. Aqui. Não é ela, gente. É a Anitta. É você mesmo que fica tentando me imitar. Fica tentando... Fica tentando ser famosa que nem eu. E está copiando meu quadradinho de quatro. Olha aqui. O que é isso? Quadradinho de quatro? Não, para, para. Ela perdeu a memória. Ela está com amnésia. E aí, gente? Você está com amnésia, leva para o banheiro. Tereza, amnésia é perda de memória, cara. Gente, pelo amor de Deus, desculpa a invasão. Não, pode invadir. Espera aí. Não. Aqui nós... Aqui nós não temos esse problema. Aqui a facção é tudo amiga. Você pode ficar à vontade. Não. Eu tive uma ideia sensacional. A menina tomou uma porrada na cabeça e virou Larissa. Se dermos uma outra porrada na cabeça dela, ela vai voltar a ser a Anitta. Você está maluco, cara? Dá outra porrada nela. O quê? A Anitta não tem dinheiro para pagar plano de saúde, cara. Ela está na merda. Coitada. O maluco está você, Ferdinando. Eu assistia desenho animado quando eu era criança. Na minha casa só pegava extinta rede manchete. Em todos os desenhos animados, dava uma porrada na cabeça e recuperava a memória da pessoa. Isso é verdade. O que recupera a memória? Em que mundo você vive aí? Eu vivo num mundo muito louco, Ferdinando. Muito louco! Aliás, a minha vida é muito louca. Quando eu estou bolado, ela quer beijo na boca. Quando está frio, ela tira a minha roupa. Louca. Que vida louca. Nossa, que legal! Isso, você é poeta. Não, mas eu posso passar a noite poetando hoje. Oba! Dona Zô está te chamando. Chaco! Mete o pé, sai voado. Volta ver, chegou agora que você está na janela. É. Ai, gente, essa coisa dele aqui, me veio um negócio na cabeça. Uma... O quê? Fala. Fala. Um questionamento. Eu gosto de homem ou de mulher. Gente, me veio uma dor de cabeça, gente. Senta aqui, linda. Gente, está voltando. Está voltando. Está vindo uma coisa. Gente, pega um violão. Pega um violão. Pega um violão. Henrique, violão. O nome dele é Henrique. Obrigada, Henrique. Está vindo, está vindo. Está vindo. Vai, linda. Então vem, vai. Prepa. Barauê, barauê, barauê. Barauê, barauê. Não, gente. Isso aí é João Bosco. Espera aí. Não é você, não, linda. Para com isso. Ih, sabe o que é isso? Isso é quando a pessoa perde a memória, ela dá espaço para novas memórias criativas que não existiam, entendeu? Entendi nada. Mas faz todo sentido. Verdade. Hum... Quem é essa flor? Não. O que é isso, gente? O que é essa flor? Xanita? O que é isso, gente? Ah, você gosta de boy. Já te falei. Você é hétera. Hétera, amor. Ai, teria que ter um boy para eu ter certeza disso, né? Nem vem, hein? É. É. Vai para lá. Não, gente. Mas você não gosta, não. É, você não gosta. Você não gosta. Você? No women. No. 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 Tá muito longe de recuperar a memória, cara. Eu tô desconhecendo a Anitta. Gente, olha, eu tava ouvindo aqui a música, me veio uma lembrança. Aí. Jura? Calma, cuidado com as gases. Calma. Com a força, né? Lembra? Nada. A música foi familiar, mas me fugiu tudo de novo. Ah, peraí. Tô sem paciência. Eu te amo, sou muito safa, gosto muito de tu, mas não tenho mais paciência, não. Que isso? Que que você fez, Terezinha? Que que... Pode voltar. Pode voltar. Voltou. Tá voltando? Tá voltando. Gente. Gente, voltou. Jura? Gente, voltou. Graças a Deus, graças a Deus. Eu tô lembrando de tudo. Ah! Ai, que alívio, gente. Eu não falei pra vocês desenho animado, funciona, bater na cabeça, recupera a memória. É isso. Voltou tudo. Você lembrou de tudo? Tudo mesmo? Tudo. Lembrei tudo. Lembrou que veio fazer a presença VIP na Quinta Games? Não, isso aí eu não lembrei não, porque não foi pra isso que eu vim, né? Você me mandou um WhatsApp pra eu comer o PF da Dona Ju. Ah, que lembrou de tudo mesmo. Ela tá de volta, viu? Estrela, eu posso te servir novamente agora então, que seja, né? Aquela gorjetinha boa vai vir também, né? Anitta, já já eu vou fazer um belo PF pra você. Ai, sabe o que eu tava pensando também? A gente podia oferecer PF pros fãs, que eles já devem estar morrendo de fome esperando esse tempo todo, né? Maravilhoso, né? Ainda é pros fãs, né? PF, pros fãs. Ah, minha gênia. E ainda fatura uma graninha. Pena que você não vai fazer a presença VIP lá na Quinta Games. Eu faço a presença VIP de graça, em comemoração pela minha memória que voltou. Ah, gente, graças a Deus. Uhul! Mas voltou tudo mesmo? Lembrou de coreografia, de seu talento, de tudo? Tudo, voltou tudo. Ó, vou até dar uma palhinha pra vocês. Boa!